Música Olá, bom dia. Quinta-feira, 22 de dezembro. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer recebe agora pela manhã jornalistas no Palácio da Alvorada para um café da manhã. Vamos então saber os detalhes com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio do Planalto agora. Mara, bom dia. Bom dia, José Luiz. Bom dia a todos. É isso mesmo, José Luiz. O presidente Michel Temer toma café da manhã com jornalistas setoristas que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto lá no Palácio da Alvorada, esse café da manhã. Durante a reunião, Michel Temer deve fazer um balanço de 2016 e falar dos planos do governo federal para 2017. Bom, e no final da manhã, o presidente deve participar da cerimônia de assinatura da medida provisória que trata do programa de manutenção e geração de empregos. Ele também deve divulgar algumas propostas de mudanças na área trabalhista. José Luiz. Obrigado, Mara, pelas informações. Bom trabalho por aí. Bom dia, viu? Mais de 400 famílias receberam a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O presidente Michel Temer disse que no ano que vem o governo federal vai entregar pelo programa 500 mil novas casas. Os anos de aperto morando numa região que vira e mexe e tem alagamento acabaram. Foram sete anos de espera, mas finalmente a família da Rosilene recebeu as chaves da casa própria. O presidente Michel Temer acompanhou a primeira visita ao imóvel. Há poucos dias do Natal, o apartamento ainda veio mobiliado. Um presente e tanto que enche de emoção ajudante geral, desempregada há três meses. Para mim já não esperava mais. Aí, nesse ano, graças a Deus, quando chegou a carta em casa, as moças da habitação me ligaram. Foi uma alegria, né? Foi uma alegria. Falei, foi meu sonho. E essa é apenas uma das mais de 400 famílias que vão começar 2017 morando nos residenciais Itapeti e Ipê. São quase 1.700 pessoas beneficiadas. Os dois residenciais entregues aqui em Mogi das Cruzes somam 420 apartamentos e investimentos de 37 milhões de reais. Em todo o país, desde maio, já foram entregues mais de 170 mil unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 700 mil brasileiros entraram nessas habitações. Não é um programa habitacional. No programa habitacional, as pessoas vão e compram casa. É um programa social e um dos maiores programas do mundo que segue firme. As famílias da faixa 1 do programa, que tem até 1.800 reais de renda bruta mensal, vão pagar mensalidades que variam entre 80 e 270 reais. Mas o presidente da Caixa destacou a importância de manter o pagamento em dia. Além de cuidar, de pagar essa prestação em dia, que vai ajudar outras famílias a terem acesso à moradia, eu faço o último pedido. Para você não vender, para você não alugar, para você não trocar esse imóvel. Já o presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar o país nos trilhos. O meu sonho hoje é, nesses dois anos, colocar o Brasil nos trilhos. Mas quero cumprimentar as 170 mil famílias, não é isso? Que de maio para cá acabaram recebendo novas habitações em todo o Brasil. E quero cumprimentar para o futuro as 500 mil famílias que resultarão das construções que serão feitas este ano de 2017. E beneficiários do Bolsa Família já podem consultar o calendário de pagamentos para 2017. O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês de forma escalonada. Em janeiro, os benefícios serão pagos entre os dias 18 e 31. Só em dezembro deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário repassou cerca de 2,5 bilhões de reais para mais de 13 milhões de famílias em todo o país. Para saber quando deve sacar, o beneficiário precisa observar o último dígito do número de identificação impresso no cartão social. E a vacina contra a dengue está na terceira fase de testes em humanos. Um investimento de 100 milhões de reais do Ministério da Saúde foi feito. Moradores do Distrito Federal são voluntários no desenvolvimento da nova vacina. Valdetina teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes. Uma sensação horrível que a gente sente. Muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitada. A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila. Se tivesse a vacina aí, as pessoas não passaram por isso, né? E foi aqui em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal, com mais casos de dengue em 2016, que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa de testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários devem ser imunizados. O governo federal já investiu cerca de 100 milhões de reais para o desenvolvimento dessa vacina, que protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%. Ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%, que a nossa meta é entre 80% e 90% de eficácia para uma vacina de uma única dose. Ou seja, você não precisa esperar um ano, dois anos para você ficar protegido. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Nós temos uma perspectiva, pelo menos no grupo de adultos, que até o final do ano que vem, nós já tenhamos dados da eficácia dessa vacina, o que permitirá fazer o registro na Anvisa. Antônio é morador de São Sebastião há 28 anos e foi um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro. Fico muito alegre, né? Você sabendo, tem uma pesquisa que já foi, está vendo, é elaborado, é uma segurança a mais. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão, é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o zika vírus não se prolifere. Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma e a prevenção. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.